Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. O momento das reflexões diárias. Hoje, com muita alegria, nós damos continuidade ao livro Seara dos Médiuns, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 69, cujo título é Atualidade Espírita. E surgiu a partir da reunião pública de 19 de setembro de 1960, e está baseado no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, a dissertação número 1, que é um texto de Santo Agostinho. E eu vou trazer aqui para que a gente possa depois conectar com Emmanuel. Confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceber-lhes os preparativos da nova vida que ele vos destina. Não vos será dado, é certo, gozá-la nessa existência. Porém, não sereis ditosos, se não o tornardes a viver nesse globo, por poder desconsiderar do alto que a obra que houver descomeçado se desenvolve sob as vossas vistas? Coraçaivos de fé firme e inabalável, Contra os obstáculos que, ao que parece, hão de levantar-se contra o edifício cujos fundamentos pondes. São sólidas as bases em que ele assenta. A primeira pedra foi colocada pelo Cristo. Coragem! Pois, arquitetos do Divino Mestre, trabalhar e construir, Deus vos coroará a obra. Mas, lembrai-vos bem de que o Cristo renega, como seu discípulo, todo aquele que só nos lábios tem caridade. Não basta crer. É preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, de tolerância e de desinteresse. Sei o que? Estéreo? Estéreo. Será a vossa fé. Santo Agostinho. E agora vamos ver, então, como Emmanuel desenvolve esse tema no capítulo 69. Espíritas, o mundo de agora é o campo de luta a que fostes conclamados para servir. Todas as rotas oferecem contradições terríveis. A cada trecho surpreendemos os que falam em Cristo, negando-lhe o testemunho. ouvimos os que pregam desinteresse agarrando-se agarrando-se à posse, os que se referem à união, disseminando a discórdia, os que exaltam a humildade, embriagando-se de orgulho, e os que receitam sacrifício para uso dos outros, sem se animarem a tocar com um dedo os fardos de trabalho que os semelhantes carregam. Ontem, contudo, noutras encarnações, éramos nós igualmente assim. Recorríamos à cruz do Senhor, talhando cruzes para os braços do próximo. Exalçávamos o desprendimento, entronizando o egoísmo. Louvávamos a virtude, endossando o vício. E clamávamos pela fraternidade, estimulando a perseguição a quem não pensasse por nossa cabeça. Hoje, no entanto, a doutrina espírita restaura para nós o Evangelho em versão viva e simples. Não mais o Cristo abençoando a carniçaria da guerra. Não mais o Cristo monumentalizado em prata e ouro. Não mais a escravidão religiosa imaginariamente do Cristo. Não mais imposições e convenções supostas do Cristo. Agora, como devia ter sido sempre, encontramos no Mestre Divino, o companheiro da humanidade, ensinando-nos a crescer no bem para a vida vitoriosa. Não nos baste, pois, simplesmente crer. Em toda parte, é necessário que sejamos o exemplo do ensino que pregamos. Porque, se o Evangelho é a revelação pela qual o Cristo nos entregou mais amplo conhecimento de Deus, a doutrina espírita é a revelação pela qual o mundo espera mais amplo conhecimento do Cristo em nós e por nós. Então, que lindo esse recado de Emmanuel para os nossos corações. Graças a Deus, estamos vivendo um outro tempo. Graças a Deus, temos essa revelação, essa terceira revelação, que é a doutrina espírita. Graças a Deus, nós temos o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, que nos atualiza, que nos revela, que tira o véu da verdadeira missão, dos verdadeiros ensinamentos de Jesus, para que cada um de nós possa se sentir mais próximo do Cristo, realmente irmãos de Jesus. Realmente sentir e reconhecer o Cristo como o nosso modelo, o nosso guia, conforme os Espíritos indicaram para nós, através da obra gigantesca de Allan Kardec. Então, que nós possamos trazer para o nosso coração esta atualidade espírita, esse compromisso com a semeadura, a semeadura da boa nova, em primeiro lugar nos nossos corações, através dos nossos atos, das nossas atitudes, e no coração dos nossos irmãos. E aqui ele conclui dizendo que a doutrina espírita é a revelação pela qual o mundo espera mais amplo conhecimento do Cristo em nós e por nós. Então, o Cristo, através da doutrina espírita, foi desmistificado, foi desvestido, foi trazido para nós o entendimento de que tudo que ele fez, ele fez por nós, para acolher os nossos corações, nos deixou sermão do monte com dicas preciosas de como nos elevarmos diante de Deus. Através da doutrina espírita, Allan Kardec nos traz, assim, a simplicidade das leis de Deus e, ao mesmo tempo, a profundidade dessas leis que irão nortear essa nossa evolução como espíritos imortais que nós somos. Leis eternas, leis divinas. Então, que nós possamos, a cada dia, aprender um pouco mais, a aprender através do amor. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.